Cara, quis afrontar a polícia, mas se deu mal. Vamos ver o que que deu aqui. Rapaz. Somos acionados para averiguar a suposta tentativa de... Que isso? Onde o agressor estaria no local se negando a ir embora. O louco, velho. Se for confirmado, polícia, vocês têm o meu aval. Vocês têm a minha permissão para, mano, zaralhar esse cara. Zaralhar. Crivar, botar na parede e fazer... Eu sou o único que apoia? Quem apoia, digita apoio no chat aí, só para me saber. O lado esquerdo aqui. Seis, está aumentando. Vai ser descendo a rua. Lá direito, né, não? É, nada que eu mostrei roubo de impulsão, hein? Deve ser submetido. P14? P14? Porra, mas até os policiais acharem o endereço, o cara já fez o ato já, porra. Não demora dessa? Segue reto não, Daná? Por isso, se eu potei a tela para cá, tem que ver esse lado seu. Ele deve continuar ali, né, cara? Será que é a caçosa aqui? Deixa eu ver se... Pó, aqui fecha B8. B8, B8. B8, B8, B8. Achamos. Aí, pô. Oba. Aí, o problema não é meu. Você tem que aceitar a zoação, fio. Tanto que Vascaína aceitou a zoação aí, você tem que aceitar, pô. Tem que aceitar. Fazer o quê? Tem que aceitar. Era engraçado falar foi de Vasco, né? Agora foi de Santos, fio. Foi de Peixe. 11. Pode entrar aí, todo mundo. E aí? Quem foi que acionou a gente aí? Vocês estão fazendo o outro, estão fazendo o outro. Não é que o carro é bem, é que a gente tem que fazer o outro. Quem foi que ligou? Quem foi que ligou? Foi? Não sei. É por você que é rapidinho. Vem aqui. O que é que aconteceu? É porque eu acordei assustada com esse menino gritando, porque eles dois estavam combinados de ficar, não sei. E aí ele meio que é daqui, sabe? Aí falou que eu deixei, eu ia ligar à polícia, eu tenho medo desse pessoal que é bandido. Então eu liguei, porque, sei lá, não estava querendo ir embora, porque eu estava achando que a casa era dele. E a menina querendo dormir, falando que não ia ficar, e ele fez cheio de ficar com a menina. Não, você fala quando... Foi assim que a menina... Você fala isso aqui. Então eu estou falando da hora que eu acordei. É. Caraca, segundo o que eu entendi, a mina falou que acordou assustada, porque a mina estava falando que não queria ficar mais com o cara. Mas o cara falou que estava combinado dos dois ficar, e que ele não ia embora, e ia ficar com ela, e é isso aí, e é isso aí. Basicamente é isso. E aí o moleque estava falando que não, não vou sair daqui não, quero ver se chama a polícia. Ela foi e chamou. Primeiro, vou parar de me sair aqui, eles disseram que está dando alguma coisa, e eles nem perguntam para eles. Não me chamaram, então não devem saber nada. Primeiro que tem alguém gritando aqui, quem está gritando é você. A suposta vítima se enfurece por não perguntar a ela? Não, mas tem que perguntar para quem é sendo a polícia, minha jovem. Calma. Não me chamaram, então não devem saber nada. Primeiro que tem alguém gritando aqui, quem está gritando é você. Segundo, não foi você que acionou. Não, não não. Pode entrar aí todo mundo. Não, não, você quer ir para a delegacia? Não vem para o negócio de mandato, não, porque eu sou o que eu posso fazer. Não vem para a palhaçada, não. Você quer ligar a polícia? Eu respeito também. Tá? Você está aqui a crime permanente. Tá? Violência doméstica. Eu respeito. Mas quem vai me acusar de violência doméstica? Tá? Vem aqui. Vem aqui. Presta atenção. Então toma. Então toma. Então toma. Ele é militar. Abra a f... Então toma. Eu estou respeitando... Você está achando que você está falando com quem? Não, eu estou respeitando. Você está achando que você está falando com quem? Não, desculpa. Desculpa. Não... É, viu? Ah, agora que tomou um apavoro, pede desculpa. Entendi. Pode violar, tem nada mesmo. Vai. Entendi. Você nem mora aqui porque você está dando de letra, não. Entralaça os dedos. Entralaça os dedos. Você nem mora aqui. Entralaça os dedos. Meu tio é sargento. E daí, fiote? E daí? O que tem a ver? Bota a mão para trás. Vira os costas. Vai. Abre as pernas. E fica aí. Fica aí na chuva aí. O policial deixou o maluco na chuva lá. Vai. Toma um sereno lá para você ficar garoto. A menina ligou, a menina ligou. Agora, pronto. O que é que o problema? O problema é com ela. Não é com ela lá, não é com ele. Qual o problema, moçinha? Não, é porque eu acordei assustada. Fala lá com ela lá dentro. Se ela quiser proceder, zero, a gente conversa. Eu acordei assustada até se deixar de volta, não? Com eles gritando. Hum. Aí eu até nem levantei para ir olhar. Aí eu de camisa preta, veio aqui na minha porta e bateu. Aí eu fui lá e ele falou que o menino não estava querendo ir embora. Por esse caso, que não sei o que, que acho que ele queria cair a menina. Eu não entendi direito. Aí eu peguei e fui lá e falei com ele, ó. Só não fica gritando, putaria, essas coisas que meus filhos estão dormindo. Você já me acordou. Eu que você pode me acordar, mas meu filho não. Por favor, dá mais de baixo. Aí ele não queria sair. É, e ficava gritando aí, falando que ia ver, porque ninguém conhece ele. Que não gostou, que ele parecia bevado a pessoa aí. E aí de manhã, não sei se ia confirmar de dar, não sei se não ia dar. Aí acho que ele foi indignado por causa disso. E aí começou a ficar gritando, que nem doido. Eu pensei que ele ia agredir a menina. Aqui você mora sozinha. Aqui eu moro sozinha. Com seus filhos. E lá o pessoal mora sozinho com aquele pessoal lá. Aqui é 12 residentes. Aí você paga o aluguel aqui e ele paga o aluguel lá. Por exemplo. Por ela lá. É por ele ali, ó. O de camisa preta, é o dono da casa. Esse aqui? Não. O outro. É o menininho ali. É, ele é o dono da casa. E a menina lá, o que? Ah, eu não sei o que que ela é, não. Rapaz, que loucura, mano. Que treta nada a ver, que bagunça. Eu adoro. Adoro. E deixa eu te falar, o que que você quer proceder? Não, eu quero que ele vá em casa. Ele desonze lá? Porque eu tenho medo de ir com ele. Porque ele já fez três. Você quer conversar com o menininho lá? Pra ver o que que ele quer fazer? Ele já fez três olhos dele, eu já tenho medo dele. Como é que é o nome do dono da casa? Pega aí. O moleque é bandido, então. Beleza. Você é o dono da casa. Ajuda ela aqui no conjo, né? Então, você é o dono de lá, ela é o dono daqui. Ela mora aqui, ela que é a dona. Então, vou explicar. O que que você quer que a gente faça? Que a gente bota ele pra correr. Ele tá... Ela tá com medo dele. Eu tenho medo dele. Ele veio fazer o que aqui? Você chamou, você convidou. Ele veio pra beber com a gente. Porém, ele tava querendo... Segundo as interpretações... Com a menina. E ela não tava assim. Ele passou a mão. Ela gritou. A gente começou a discutir. Foi quando ela... Tá, agora eu vou falar com ela. Caramba, velho. Então, o moleque falou, velho. Eu quero pegar essa novinha aí que se dane. Eu vou pegar. Já começou a tentar parar a mina. Só que eles conversaram, eles se resolveram. Na hora que ele tá vindo embora, você chegaram. Eu mandei mensagem falando que ele tava aí. Deron, chega aí. O que acontece aqui? De acordo com o tamanho aqui, ele foi convidado pelo dono da casa pra beber. Então, aí ele tentou contra a sexualidade da menina lá. Mas, a princípio, resolveram. Resolveram. Na hora que ele tá vindo embora, você chegaram. É, eu mandei mensagem. Se quiser que eu converso com ela, ela vai ao que eu converso. Mas, depois, já tá... Ela já tá pá das ideias. Ela já tá brava, né? Só pra até confirmar o que ela não quer fazer. Mas ela já tá nervosa, porque parece que ela tá... Ela tá achando que ela não vai catar o tempo de educação. Então, acho melhor nem... Como é que a gente só tira ele daqui e fica tudo certo? É, só ele saindo. Mas ele já tava saindo tranquilo. Tá bom. O guarda-chuva já deu o guarda-chuva. Aí, por favor. 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 Vou conversar com a vítima da tentativa. Calma, volta. Ah, já tá queimando um belo de um cigarro, né? Já tá queimando um belo de um cigarro, pra ficar tranquila. Uma tatuagem de um alien na mão. Ah, eu gosto de analisar. É tudo, né? É tudo, né? Ele ia tentar me, né? Ele ia tentar fazer a força, mas como ele falou que tava indo embora, então não vou registrar belo nenhum. Tá tudo de boa. Deus perdoa tudo, né? A mesa se nega em querer proceder o corrido. Só pede pra retirar mesmo do local. Ele mora aqui? Ele mora aqui? Ele mora aqui. Nada pra vir. Vai com Jesus. Cuidado com o que vocês colocam dentro da casa de vocês. Qualquer coisa... Cuidado com o que vocês colocam dentro da vida de vocês. Não pregunte pra eles. Depois você fecha. Meu Deus, véi. Depois de colocar um moia desse em casa, o moleque quase faz uma bobagem com a menina ali. Se realmente ele tivesse tentado, provavelmente ele teria conseguido, porque eu não sei quem é que ia impedir ele aí. Se o moleque realmente ia vida louca aí, não sei o quê. Se o moleque é realmente vida louca e tudo mais, fi, não ia ter ninguém não pra impedir ele aí, não. E até a polícia chegar aí, fi, ele já ia ter feito um monte de coisa com essa mina aí. E aí, mesmo assim, não, não quero proceder nada, não. Deixa... Não há dessa até medo, né? Não há dessa moleque que é meio vida louca mesmo. Aí a galera tem medo. Aí prefere nem registrar B.O. nem nada, né? Mas, pô, esse tipo de coisa aí, pra mim, os policiais tinham que chamar ele de cantinho ali, véi. Já dá um belo de uma coça nele só pra ele ficar esperto, tá ligado? Pro cara foi ótimo. Pro cara foi ótimo. Foi lá, bebeu de graça, quase pegou a novinha, tentou fazer a força e mesmo quando a polícia foi chamada, ele saiu tranquilão. Ainda ganhou um guarda-chuva, porque o outro cara ali, o dono da casa, deu o guarda-chuva pra ele, porque ele não queria ir embora porque tava chovendo, ganhou um guarda-chuva ainda. Pô, pra ele foi ótimo, mano, na noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho